Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Ó Jesus, Redentor do Universo, Senhor, Verbo Eterno do Pai. Luz da luz invisível, que dos vossos remidos vigilante cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, pois que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o marido seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado for de noite embalado, pelo sol me acalma. De tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não coxire em nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, porque Deus fez o mundo e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinai sobre os vivos, pelos séculos. Amém. Senhor, eu ponho em vós minha esperança Que eu não fique envergonhado eternamente Porque se eu posso defender-me, libertar-me Inclinar o vosso ouvido para mim Abre e sai-vos, ó Senhor, e socorre-me Sede uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Sente as vozes da minha rocha e fortaleza Por vossa amor, entai-me, conduzi Retirai-me desta rede traiçoeira Porque sois o meu refúgio protetor Em vossa mão, Senhor, entrega o meu Espírito Porque vós me salvareis ao Deus fiel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nas profundezas eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao rigor da minha prece Se levades em conta as nossas faltas Quem haverá de subsistir Mas em vós se encontrará o perdão Eu vos temo e vós espero No Senhor No Senhor ponho a minha esperança Espera em sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois o Senhor se encontra toda graça E copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Aleluia! 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 Novos Espanhais, Aldiano Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Aleluia, Aleluia Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo Aleluia, Aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Aleluia, Aleluia Salvai-nos Senhor quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes ao Senhor Pois meus olhos viram vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Salva-nos Senhor quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Oremos Senhor Jesus Cristo, mas e humilde de coração Que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem Iluminai os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Regi na geli, letale, alleluia Vi agüe maru, isti formale, alleluia Regi na geli, letale, alleluia E no fim da vida, alleluia E no fim da vida, alleluia E no fim da vida, alleluia